Olá, muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva de Antimão, grato pela sua audiência. Lembrando que nós também estamos na rádio 89.5, a Rádio Assembleia, uma parceira da Rádio Câmara que compõe a rede legislativa no Brasil. O programa de hoje nós seguimos na nossa cruzada contra a ignorância, trazendo um assunto que com certeza vai esclarecer alguns pontos para você, você que é cidadão, que usa a internet, você que é proprietário de um bar ou restaurante e que às vezes tem dúvidas quanto à propriedade intelectual. Nós vamos falar sobre as mudanças na Lei 9.610, que é a lei que regulamenta os direitos autorais. E para falar sobre o assunto, ninguém melhor que o doutor Geraldo Macedo, que é presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Mato Grosso. Muito bem-vindo, presidente. Obrigado, será um prazer. Nos acompanha nessa entrevista também o jornalista Narbal Guerreiro. Bem-vindo, Narbal. Obrigado, Claudio, pelo convite. Só também completando um pouco daquilo que você colocou agora há pouco, é muito mais abrangente até o tema porque também com a globalização, a uso da internet, a veiculação de memes, etc., de outras mídias, dá margem muitas vezes para uma interpretação equivocada e um prejuízo para quem criou de repente o doutor. Sem dúvida. A discussão é antiga, Narbal. A discussão é antiga e foi potencializada pelo acesso. O acesso onipresente. Onde estamos? Estamos com o celular, conectado à internet, recebendo memes, recebendo música, videoclipes e estamos sujeitos a transgredir a lei, às vezes sem o saber. Para facilitar a vida do nosso entrevistado e também dos nossos telespectadores e ouvintes, a gente faz normalmente uma produção, você que nos acompanha já sabe disso, e a gente passa a ler para realmente começar, dar aquele tempero no programa e na entrevista. Os iluministas definiram que o grande limite é o outro. Meu direito termina onde começa o seu ou termina onde começa o meu dever. Um milênio antes dos iluministas, Aristóteles associou ética à felicidade. Mas felicidade é tudo o que a gente quer fazer ou tudo o que a gente pode fazer? Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo. Porque cumprir a lei nem sempre significa que é o que você realmente quer fazer, mas é dever para viver em harmonia com a sociedade. Lei é para ser cumprida, mas para isso é preciso conhecê-la. O que você conhece sobre a lei de compartilhamento de memes em redes sociais? Você já usa rádios que estão na rede mundial de computadores? Tudo tão novo e intenso. Para preservar obras, sejam imagens ou sons, existe a lei 9610, que é a lei dos direitos autorais, como dissemos. Ela foi publicada em fevereiro de 1998 e de 1998 até 2013 a gestão dos direitos autorais era realizada somente pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Você conhece? Pois é, o ECAD. Integrada por nove associações que representam diversas categorias do setor, músicos, arranjadores, regentes, intérpretes, compositores, entre outros. Neste ano, o Supremo concluiu o julgamento iniciado em abril, que alterou as regras do direito autoral e permitiu a participação do governo na arrecadação e distribuição dos valores. Essa é apenas uma das intervenções do uso de pinturas, músicas, literatura, entre outras obras individuais que caem na rede mundial de computadores e são não apenas compartilhadas, mas também transformadas. E para falar sobre o assunto, como eu disse, estamos recebendo o doutor Geraldo Macedo, que é presidente da Comissão da OAB de Propriedade Intelectual, aqui é a OAB de Mato Grosso. Doutor, essa mudança, o que era antes e o que mudou? Vamos começar a nossa cruzada aqui. O que a decisão do Supremo altera efetivamente no processo da lei? Bom, é interessante lembrar que a palavra final da destinação de uma obra cabe ao titular da obra, cabe ao autor. Na área de gestão de obras literas musicais, cabem as associações que representam os artistas, que podem eleger um escritório central de arrecadação, que é o ECAD, e que executa a cobrança. Pois bem, o ECAD sempre foi uma caixa preta. Com a alteração da lei 9.610, pela lei 2.853, de 2013, houveram algumas alterações significativas, diria, na área de gestão coletiva. Por exemplo, hoje as associações e o ECAD, ele tem características de interesse público. Então, sendo de interesse público, qualquer cidadão pode solicitar dados para a instituição. Mesmo sendo uma empresa particular que representa os artistas, sendo de interesse público, então ela tem que prestar contas. Ela tem que prestar contas. Só uma correção, na questão dessa nova legislação, o governo não é responsável pela cobrança. É sempre destinada pelas associações que é executada pelo ECAD. O governo aumentou o poder para fiscalizar. É delegada essa? É delegada essa? Não, não é delegada também. Não é delegada também. Existe uma lei de direitos autorais que autoriza as associações a manter um escritório central de arrecadação. É privada, totalmente privada. Totalmente privada. Inclusive, um dos motes da reforma que passou pelo Congresso e tal, que alterou essa gestão coletiva, a gente sabe. Um exemplo. Condomínio. Quando você tem convocação de condôminos, de assembleias, aparecem um, dois, três lá para poder participar efetivamente. E a decisão que é tomada em segunda chamada, pelo número que tiver, abarca todos. E as associações eram assim. Eram representadas por pessoas que sequer tinham autoria, que é outra alteração. Então, eles revezavam entre eles. Mas isso faz parte da esperteza brasileira, né? Da esperteza brasileira. Aí, o que que acontece? Por isso era uma caixa preta. Aí, o que que aconteceu com a reformulação da legislação? Para ser membro da diretoria, só sendo titular do direito originário. Um compositor, um artista clássico. Um compositor, um artista, um intérprete. Ele pode ser votado e ser votado. Então, isso já é uma alteração. Então, nós temos aí interesse público, essa questão de legitimidade. Então, são coisas que... Aí, o Ricardo lá diz, ó, peraí, nós somos uma entidade privada. O governo não tem nada que legislar sobre nós. É, a própria legislação, então, a própria legislação dá esse poder para os titulares de direito. O governo não teria como meter o bedelho, diria, do dedo na questão da gestão coletiva. Mas acontece que os artistas e os titulares estavam tão ausentes da gestão em que o governo teve que tutelar mais uma situação, como é direito público que nós conhecemos, direito de trabalho e tal, tutelar os direitos do cidadão, do artista, nesse caso, porque ele não conseguia gerenciar. Então, a alteração veio para isso. De certa forma, ele era refém de uma estrutura montada para arrecadar e que distribuía sem prestar contas efetivas daquilo que havia arrecadado. Exatamente. Agora, o volume também, o volume de obras, vamos colocar música, vídeos, fotos, com a globalização, as mídias que estão utilizadas, enfim, os veículos, já era complicada a questão da fiscalização, como o senhor falou, ou seja, cobrar a efetiva destinação daquilo que o ECA arrecadava para quem de direito. Agora, o senhor disse que tem um certo... Acesso às informações. Um mecanismo que, pelo menos... Para fiscalizar. Diminui essa distância. Exatamente. E isso veio facilitar, porque o artista, quando ele associa, ele não tem como atuar, por exemplo, um artista aqui do Mato Grosso. Ele não tem como fiscalizar, por exemplo, a execução de obras dele lá no Pará, lá no Nordeste, no Rio Grande do Sul. São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. É complicado. Então, com a representação da associação, ela executa isso. Ela faz essa fiscalização. Em nome dele. É lógico que ele passou poderes para que a associação possa fazer. E a questão da arrecadação é uma situação. Agora, e distribuição? Porque o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. E sempre há uma celeuma, né? O ECA está no meio, diria. De um lado, nós temos usuários. São as pessoas que pagam pela execução pública. E do outro lado, nós temos os artistas que vão receber. Os usuários sempre acham que estão pagando demais. E os artistas recebendo de menos. Então, isso é uma celeuma já muito antiga. Uma das alterações, se eu não me engano, que eu vi na decisão do Supremo, que eu não sei se só foi referendada, enfim, pelo Supremo, né? Que diminui a taxa de administração. O ECAD cobrava 25% e passou a cobrar 15% por ser permitido que cobre 15%. Como que é isso? 15% sobre o quê? Para ficar claro para o telespectador, Cláudio. Sobre o valor que ele arrecadou. Sobre o valor arrecadado. É. Então, se eu não me engano, ano passado foram 800 milhões de reais distribuídos. Quer dizer, 800 milhões de reais distribuídos. É muita coisa. Se a gente considerar que isso representa 75%, nós estamos falando de uma arrecadação de 1,1 bilhão, mais ou menos, alguma coisa um pouco menos que isso. 1 bilhão de reais em direitos autorais recebidos para os quais o ECAD cobrou 250, 300, milhões de reais para cobrar. Vamos dizer assim, cobrou para cobrar essa taxa de administração. É isso, exatamente isso aí. E foi por isso que houve a mudança na legislação. Porque os artistas perderam o controle do percentual. Eles não tinham. Ou eles aceitavam ou ficavam de fora. Ficavam de fora para receber. É uma situação de mercado mesmo. Mercado. Aí, o que aconteceu? Com a reforma, com a lei de 1853, que alterou esses artigos na 9.610, eles fizeram uma tabelinha, diria. Até o ano de 2017, se não me engano, o ECAD só poderá ficar com 15%. É gradativa. Ele poderá ficar com 15%. Só 85% ele tem que distribuir para os artistas. E antes não tinha esse parâmetro. Então, ninguém sabia qual o percentual da taxa de administração que retinha. E retém. A associação, da qual ele está afiliado, e o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que é o que executa. Agora, uma outra pergunta para a gente poder complicar um pouco mais essa situação, vamos tentar esclarecer. É a questão que, uma vez já declarado direito, eu sou autor, ainda tenho toda essa problemática para poder usufruir, ou seja, para me ser compensado do uso daquilo que eu produzi. Certo? Certo. É uma situação. E aquelas situações onde quem é o autor, quem é o pai da criança, quem fez primeiro, quem publicou, quem registrou primeiro, também é um caminho complicado e tem que tomar os devidos cuidados, é óbvio, para que eu possa realmente resguardar os meus direitos. Como é que isso funciona hoje? Bom, Nerbal, a questão do registro não é obrigatório. Não é obrigatório. A partir do momento em que o artista executou, ele materializou, ele exteriorizou a obra dele e tem provas disso aí, já nasce o direito do autor. Ele não precisa fazer o registro, a não ser que ele queira manter a obra inédita. Daí é mais seguro registrar. E o registro, como eu sempre digo, é iuristanto, até que se prove o contrário. Porque não analisa... Iuristanto. Iuristanto. Até que se prove o contrário, não é analisado o mérito, se há originalidade ou não. É apenas uma data em que ele depositou essa criação no Instituto, credenciado, no caso de música, na Biblioteca Nacional. É somente isso. Mas não precisa fazer o registro. O artista pode, inclusive, independente da associação, independente da filiação dele, ele pode fazer a cobrança direta. Se ele estiver numa cidade em que há muitos shows, que há muitos eventos e tal, e ele tiver condições de fazer a cobrança pela execução pública, ele pode. Agora, esses valores, o que você falou de que o Cláudio citou aí, independente do ECAD, eu posso cobrar aquele mesmo valor? Pode. Pode, pode cobrar o mesmo valor. E você pode... Mas por eu ser associado ao ECAD, eu não vou ter que repassar por aqui alguma coisa? Não, não precisa repassar. Inclusive, a própria lei já prevê que se ele quiser fazer a cobrança direta, ele só comunica a associação. Ó, do evento tal, já recebi, o ECAD não pode cobrar. É justamente por isso, para no ECAD não cobrar. Em duplicidade. Então, ele pode cobrar. E a mercadoria, diria, que é a obra dele, é dele. É ele que dá o preço. É isso que eu ia perguntar. É ele que dá o preço. Quem que põe o preço? É ele que dá o preço. Se você é proprietário de um imóvel, de um carro, e você quer vender aquele imóvel por 2 milhões, ele vale 500 mil e alguém quiser pagar, pronto. É você que dá o preço na sua mercadoria. se a pessoa pediu uma licença da execução de músicas dele e falou, eu vou te pagar 1 real cada música e vai dar 5 reais aqui. Se ele aceitar, pronto. Se ele falar, não, eu só quero execução de 500 mil reais, pronto, fechou. Se aceitar, ele que dá o preço na mercadoria. Agora, como é que está funcionando? Só mais uma pergunta. É muito comum, acho que é um dos produtos, pode dizer assim, uma das produções que são mais difundidas e acho que é que sofre maior, é mais vulnerável e é mais comum a venda, a comercialização de maneira pirata, vamos dizer assim, isso que é o caso também, seria os CDs de músicas. Como é que está funcionando isso? Como é que o autor pode se resguardar disso? Às vezes o cara nem gravou, nem terminou de filmar, de produzir um filme, já estão distribuindo a obra dele. Quase que de capítulo em capítulo ali. E hoje é interessante que você mesmo citou agora há pouco a facilidade da internet. Acesso. Então, hoje você não precisa de mídia física. O artista pode gravar no estúdio e não fixar nada. Ele fica ali nos computadores, dali ele pode colocar na internet. Vai para a nuvem e chove em qualquer lugar. E pronto. E chove em qualquer lugar. Exatamente isso aí. Então, e aquela máxima, que eu sempre digo, a internet não é terra de ninguém. Tanto é que essa decisão recente, recente sobre stream, sobre a questão do YouTube, execução de músicas, de videoclipes, dá cobrança do direito do autor sobre aquela execução. Isso é um assunto também interessante. Esse tema do stream, a gente vê, é muito comum em sites, hoje é difícil achar quem não tem acesso e quem não faça uso, mas quem usa sabe o que eu estou falando, é aquela questão de você estar querendo acompanhar um programa, um jogo de futebol, um show, online e ao vivo, e as pessoas costumam colocar ali banners, costumam aproveitar por ter o link, ele disponibiliza o link, mas ele também coloca uma propaganda, ele tira aproveito daquilo, até mesmo comercial. Isso aí não está regulamentado, muito embora a gente saiba que isso aí é um crime. É, e foi um motivo da discussão sobre a execução desses videoclipes, o quanto essa empresa que veiculou arrecadou de banners de publicidade e tal, sobre o percentual que ela vai pagar para o artista, que antes o ECA adquiria 4,8% sobre o total do faturamento para aquelas publicidades veiculadas naqueles vídeos e fechou-se em 3,8%. Quer dizer, o ECA... Que é mais do que o cartão de crédito cobra, diga-se de passada, o cartão de crédito cobra 3%. Agora, o volume também do que é veiculado é... Só para você ter uma ideia, o Google, quando resolveu fazer a discussão com o ECA, ele depositou 800 milhões como garantia adiantado de direitos autorais. 800 milhões para o ECA. Para o ECA. Já depositou na justiça, né? Depositado em juízo. É, em juízo. Nós estamos conversando com o doutor Geraldo Macedo, para você que nos escuta na Rádio Assembleia 89.5, eu sou o Cláudio Oliveira, estou acompanhado do Narbal Guerreiro e o doutor Geraldo Macedo é o presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Mato Grosso. Doutor, nós falamos de streaming, eu tenho certeza que vovó não sabe o que é streaming. Exatamente. Podemos explicar um pouco, se não atingir vovó pelo menos ali, os tios e tal. Hoje, eu diria assim, o streaming é a virtualização do que nós tínhamos, que a vovó tinha, que era o CD, o LP, a virtualização. Hoje, o streaming é muito comum, como Narbal, acho que até falei seu nome errado, esconde, Narbal, a questão da execução de, por exemplo, programas de rádio que são transmitidos pela rádio convencional, você pega um aparelho de rádio e sintoniza e ele é digitalizado e você pode assistir no seu celular através de um aplicativo. Tanto ao vivo como gravado, pode ter, inclusive, vai armazenar. É uma forma de streaming. Hoje, existem empresas que disponibilizam todo o acervo de gravadoras para você ali ter acesso. Comprar obra, uma obra. Você pode ter assinatura e escolher qual música você quer ouvir. É um streaming. Inclusive, isso gerou uma celeuma recente com relação à cobrança. É execução pública ou não? Nós podemos até falar um pouquinho sobre isso aí. É interessante para a gente ver como é a evolução das coisas, como passa depressa e como já tem gente que antevê a situação. Essa questão das músicas, o Claudio deve lembrar disso, o Claudio não é tão novinho assim, mas até no início dos anos 2000, 2000 e pouco, logo que a internet começou a ganhar volume, tinha os canais para você baixar músicas, tinha um site específico, você baixava... Piratas Profissionais, né? Piratas Profissionais, como foi mobilizar obras. Napster. Napster. Antes do Napster, tinha um outro, para a gente ter uma figura, quer dizer, e aí como o volume ficou muito grande e não tinha como se controlar aquilo, porque a plataforma era instalada em outro país, parece. Isso facilita a piratação. É, e a legislação de lá não era tão rígida. Então, isso foi há 10, 20 anos atrás quase, né? Imagina hoje o que você tem de facilidade e o volume de acervos com volumes de obras disponíveis. É a tal da nuvem e é a tal, por exemplo, do Netflix, que você se cadastra, por exemplo, no Netflix dos Estados Unidos e assiste as séries no Brasil antes de chegar aqui e os direitos não estão pagos aqui, mas estão pagos lá, quer dizer... Mas é como o professor falou, né? É um embrólio. É muito. É a tal da globalização, né? Que resume tudo, né? Agora, professor, o senhor falou um negócio interessante aí, uma informação muito interessante, não passou despercebida pelo volume. 800 milhões, o senhor disse que o Google já, em juízo, Depositou para a discussão, né? Agora, poderia ser partir, acho que de uma estimativa, porque é fiscalizar acesso por acesso, né? Download por download, eu acho que fica quase impossível. Acho que pode ser por estimativa, o site tem tantos acessos, o Claudio baixou duas músicas, eu baixei três, o outro baixou... Tem uma... É o E-Card faz assim também, né, doutor? É, o E-Card faz assim, e a própria empresa que disponibiliza, eles têm um controle de acesso, só que esse controle é dele, né, o controle é dele. Então, isso aí é realmente uma estimativa, mas, a própria decisão e a legislação obriga que haja uma prestação de contas, né, de informações, e isso é interessante. Agora, se eles vão prestar informações corretas, é outro detalhe. Mas agora, pelos marcos, os marcos regulatórios da internet, questão também do comitê gestor de internet, que era antes, era administrado pela FAPESP, não era? É, FAPESP. Ou ainda é, ainda, né? Pois é, parece que tem mecanismo para poder fazer essa... Um estreio de execuções? Não, o número de acesso. Ah, sim, tem a própria... O FAPESP, o TAUDE. Tem, a pessoa que acessa hoje a internet é totalmente monitorada. Isso aí, se precisar de informações, o sistema responde. Como o senhor falou, não é mais terra de ninguém, não. Não é mais terra de ninguém, você pode rastrear. É de todo mundo, mas não... Os crimes cibernéticos, existem delegacias especializadas em crimes cibernéticos, que eles rastreiam e descobrem de onde saiu, qual o IP, porque há simulações de IP, por exemplo, eles sabem. Os IP fantasmas, né? Os IP fantasmas. Bom, nós estamos conversando com o doutor Geraldo Maceda, ele é presidente da comissão da OAB Mato Grosso, referente à propriedade intelectual. Nós vamos para um breve intervalo, a conversa está ótima e tem muita coisa para a gente perguntar ainda e para a gente seguir no que eu chamei dessa cruzada contra a ignorância. Eu acho ótimo, né? Nós vamos e voltamos, é rapidinho. Olá, eu disse que era rapidinho, nós estamos de volta com o seu programa Entrevista Coletiva, conversando com o doutor Geraldo Macedo, que é presidente da comissão de propriedade intelectual da OAB Mato Grosso. Me acompanha na entrevista também, para você que nos ouve, está sintonizando agora a Rádio Assembleia 89.5, jornalista Narbal Guerreiro, eu sou Cláudio Oliveira. Doutor, nós estávamos aqui conversando no intervalo e eu lembrei de uma história interessante para a gente falar um pouquinho de um modelo, vamos dizer, de licenciamento de obras, né? Que é o Creative Commons. Interessante. O Gilberto Gil, que era o ministro da Cultura, tem aí algumas centenas de obras compostas, ele resolveu liberar as suas obras para que as pessoas usassem como bem quisessem, usassem, ampliassem, fizessem rearranjos, a refazenda é bem isso, quer dizer, é justamente a liberdade de executar e fazer de novo diferente, leituras múltiplas. E ele descobriu que ele tinha três músicas que ele podia fazer isso, o resto era das gravadoras. O Creative Commons, de certa forma, ele vem auxiliar no destino final dessas obras, quer dizer, o artista consegue antever e liberar dentro de critérios, né? O senhor pode falar um pouquinho para a gente desses critérios? Como que esse licenciamento funciona? O Creative Commons, como você bem disse, é uma facilidade que tem para ligar o autor da obra com o usuário. Você já imaginou por exemplo, se você quiser pegar uma obra lá do Japão, de uma pessoa do Japão. Então você vai ter que localizar essa pessoa e tal. Se for fazer tudo do jeito certo, né? E o Creative Commons veio para isso, quer dizer, você tem um interesse em disponibilizar a sua obra de uso para uso comum, você colocando limitações, se pode usar comercialmente ou não, se pode fazer sample ou não, você pode dar crédito ou não, você já coloca lá a tua obra dizendo como é que as pessoas podem usar. Se for sem fins lucrativos, use a vontade. Sem fins lucrativos, você usa para fins comerciais, pode usar para fins comerciais, tem gradações, exatamente. Então você tem as atribuições que se dá para aquela obra. Quando o usuário precisa usar aquela obra, ele pesquisou uma foto, pesquisou uma obra litro-musical, ele já vai saber quais os tipos de atribuições que tem, os tipos de licença que tem. Ele pode usar sem fazer contato com o autor e sabendo que não estará violando o direito do autor. De ninguém. E é muito interessante o Creative Commons por isso. Inclusive, as empresas que fazem execução de obras litro-musicais em seus estabelecimentos que pagam o ECAD, consultórios médicos que pagam o ECAD, consultórios odontológicos, recepções, academias. Então, se eles quisessem não pagar o ECAD, que é um direito do artista ser remunerado pela execução da obra dele, ele escolha aquelas músicas do Creative Commons, sabendo que não estará violando o direito do autor, porque o autor já concedeu uma autorização. isso é muito interessante. Agora, por quanto tempo, você vê bem, isso acontece de, não é tão recente de você ouvir o músico num consultório odontológico, num consultório médico, numa academia, como o Claudio falou. Até TV, né? Som e TV, né? Enfim. E por muitos anos não se cobrava isso. De uma hora para outra, o que abre margem para aquilo que não pode, né? Dizer, eu não sabia, eu não conhecia essa lei, né? E agora eu vou ter que pagar. É um pouco até injusto isso, né? Se ficou por tanto tempo, é injusto que eu falo para quem está ali usufruindo, porque para o autor nada mais justo que cobrar e remunerá-lo, né? E remunerá-lo. Então, a questão da execução, sempre foi, sempre houve a previsão legal da cobrança. Talvez, pela deficiência do ECAD não ter tanto fiscais, que a própria lei fala que são fiscais, né? não tenha executado a fiscalização correta, mas sempre houve essa limitação, quer dizer, a execução de obra litero-musical em pública, o artista tem que ser remunerado. E quem dá o preço é o ECAD, é o artista que representa o artista, né? Agora, dando margem também para outra coisa, quer dizer, as TVs por assinatura, elas limitam ou tem uma regra, tem umas condições para a exibição em local público. Por exemplo, um telão, tem lá Sky, vou reproduzir o jogo lá do Corinthians e... No Bar do Zé, lá no Esquimão. Isso é, Narbal, isso é muito interessante, até... Cuidado tem que ser tão... Pegando o gancho que você falou aí, até vou dar um exemplo, né? É interessante isso aí. Caso concreto. Um caso... Mais ou menos um caso concreto. Casos concretos, né? A questão de licença de execução pública é exatamente isso aí. Um exemplo. Você vai numa loja e compra um DVD. Custa lá R$19,90 de um filme, né? Se você observar nele, a licença que está implícita é para execução domiciliar. Eu não posso pegar aquele DVD e fazer uma locação dele se eu tiver uma empresa locadora. Inclusive... Então a licença é anotações, né? Sim. Anotações no DVD. Então o que acontece? Se você tem uma locadora e quer locar aquele filme, aí você vai ter que comprar na distribuidora. Por quê? A licença é diferente. Eles vão te dar uma licença para locação. E quanto que custa o DVD? R$250,00. Então a licença é maior, o valor é maior. Então a emissora de rádio de TV também tem isso. Quando ela veicula um rádio, quando ela veicula uma televisão, é para uso domiciliar. Eu não posso pegar aquela transmissão que está passando no jogo, colocar na minha loja, colocar no meu restaurante, na minha lanchonete e deixar o público. Então eu não tenho autorização para isso. O DVD você pode, só tem que pagar. Tem que pagar o recate. mas mesmo o senhor não é difícil acreditar, mas mesmo o comerciante não tendo lucro por estar com a TV ligada. Aí eu pergunto, por que você ligou então a TV ali? Mas ele, de certa forma, se ele não tiver aquela, o Sky, a televisão por assinaturas e tal, não só essa empresa, mas outras empresas. Enfim, aí o que acontece? Quando você faz uma compra de licença, é para uso domiciliar. Se você tem um restaurante, uma lanchonete, você vai pagar uma licença diferente, que é para a execução pública. Mas na própria Sky existe isso? Eu não sabia. Você pode passar o brasileirão publicamente. Não sabia disso. Então a licença é especial para estabelecimentos comerciais, o valor é maior. Porque a Sky provavelmente vai destinar parte dessa licença para direitos autorais. Direitos autorais. Aí o que acontece no caso da execução? Aí para eu pagar o ECA e eu tenho que mostrar esse contrato no ato do... Aquele estabelecimento que não oferece esse sistema, o consumidor vai para o local onde tem a TV para ele assistir o joguinho dele. Então ele vai ter que fazer a assinatura da Sky. Está ofendendo lucro porque indiretamente ele vai perder cliente. Voltando um pouco, doutor, na questão do Creative Commons, antes do Creative Commons, para ficar claro, nós tínhamos duas licenças. Copyright e Copyleft. Ou seja, ou eu era dono absoluto do que eu produzi, ou eu abria a mão, apesar de ser dono, continuava sendo dono, mas eu abria a mão de receber qualquer coisa por aqui. Copyleft. Deixa aí, né? Ou a Creative Commons, ele cria essas gradações, como o doutor falou. Quer dizer, eu posso ser dono, mas eu licencio como Copyleft para uso não comercial. eu posso ser dono e eu cobro para uso comercial. Eu posso ser dono e deixar livre para as pessoas usarem da maneira que bem entender a minha obra. Então, essa gradação, né, é realmente, é um processo revolucionário, assim, do ponto de vista do direito autoral, né? Exatamente. A questão que você disse muito bem, né, você tem ali o copyright, a gente aqui adotamos o direito do autor, a copyright é Inglaterra e Estados Unidos, nós temos o direito do autor e domínio público, que é o copyleft. Só que as pessoas não tinham acesso, não sabiam como é que eles iam disponibilizar essas obras, né, e o usuário tinha certeza que ele poderia usar aquela obra. Então, o criativo como está no meio, né, existe o direito do autor, ele cedeu temporariamente, e faz a gestão dessa licença, diria, né, então você pode usar comercialmente, você dá crédito, e são as licenças que previamente ele autoriza o usuário. E aí, só para concluir que ele citou a questão do domínio público, eu acho interessante a gente trazer essa discussão, que nós começamos a falar disso um pouco antes do programa também. Você tem um evento público, aí, para evitar o ECAD, você executa obras que supostamente estão em domínio público, ou seja, obras clássicas, Beethoven, Bach, Chopin, enfim, mas quem tocou foi a Filarmônica de Londres, foi a Filarmônica de Berlim, a Orquestra Brasileira, a Orquestra Sinfônica Federal, quer dizer, existe um direito conexo aí, né? Isso, exatamente. A questão da obra clássica, né, as pessoas nos perguntam, eu posso executar Beethoven, eu posso, se você for músico e tal, você pode executar, não há problema nenhum. Agora, o grande problema é você estar executando uma obra de Beethoven, por exemplo, pela Filarmônica de Londres, que foi gravada em 2010. Então, o direito conexo, que é a interpretação, que a Filarmônica deu, ela tem proteção. Ah, mas o Beethoven já morreu há 200 anos, e isso aí já está em domínio público, você pode pegar a obra dele e você gravar. Senta, não quer gravar. Você pode gravar, chamar amigos músicos e gravar e licenciar aquela obra, porque você pode livremente gravar e vender aquela obra tranquilamente. Agora, já que, outro ponto que me ocorreu aqui agora, digamos que eu pegue uma obra dessa, respeitada, admirada, e manipule essa obra depois, a partir do momento que ela se torna de domínio público. Ou seja, eu pego uma obra, vamos pegar como exemplo a própria música, de barro, e eu faço de uma maneira que possa, de repente, até, vir a a comprometer a qualidade ou, de repente, comprometer até a idoneidade do autor dessa obra. Não sei se eu estou... É, a gravação foi feita quando? Porque, se ela tiver proteção, quem tem o direito autoral sobre aquela obra não vai autorizar. Agora, dali pra frente, você tem que fazer qualquer coisa. Qualquer cacofonia que você quiser fazer. Se quiser fazer, exatamente, você pode fazer, porque ela está em domínio público. É um tema muito interessante. Inclusive, você pode olhar os quadros todos do Van Gogh e trazer... Falar em quadros de Van Gogh ou outra coisa. Aqui em Cuiabá tem uma... Não vou falar... Até porque a TV é uma TV pública, mas não vou fazer o comercial, mas vou dizer do que se trata. Tem uma galeria aqui que é assim, é mais ou menos como funciona o Creative Commons. A pessoa disponibiliza na internet, ele baixa, primeiro, ele tem uma senha, ele tem um registro, se cadastra ali naquele determinado site que é de uma galeria que tem já em várias capitais. Não, eu acho que você pode falar da Galeria Física. Eu estou falando da Urban Arts. Urban Arts. É. E aí, como é que funciona? O artista plástico fotografa a sua obra, ou o artista gráfico, faz o upload da obra, ela vai ser submetida a uma curadoria que julga se é legal, se interessa. Tem mérito estético. É, exatamente. Aí, aquilo ele fica lá num arquivo do cadastro do artista, várias obras dele. E é interessante, por exemplo, tem os tamanhos, o cara pode reproduzir, pode, desde que paga o valor. Já está previamente autorizado. Então, tem os tamanhos, ó, você reproduzir dez trabalhos meus, de vinte e quatro por treze, tem uns padrões lá. É, quase três com o Creative Commons, só que cobra, né? É, cobra. dez, ó, só pode reproduzir dez. É. Disponível para a pessoa que baixa lá. É um valor. O cara quer distribuir trezentos, reproduzir trezentas. É um negócio interessante que funciona. É interessante, é interessante que é uma forma. De venda virtual, de obras de arte. Virtual garantido os direitos. Porque as impressoras hoje têm tecnologia e imprimem com uma fidelidade, assim, incrível, né? Muitas vezes até melhor que o original, né? Às vezes, doutor, essa questão da impressora é uma coisa extraordinária, porque nós teremos em breve impressões em 3D feitas em casa. 3D nós já temos, né? Mas, assim, nós teremos um 3D feito em casa. Quer dizer, eu quero usar um talher que é do século XIV que a rainha inglesa usava. Eu posso imprimir em casa, em breve. E vou poder comer com um talher da era vitoriana, né? Peças, peças. Você imagina uma quantidade e outra, uma prótese, por exemplo. A pessoa é para poder fazer ali uma do tamanho prótese, sapato, chinelo, infestuário. Fazer um osso igual o seu. Não, mas é assim, porque tem aquelas coisas, como é que fala? Prótese. Prótese e tal. Outro mercado vai ter que tomar cuidado com a reprodução de equipamentos, de utensílios. Sim. E aí já é uma coisa muito maior, né? O universo... É, falando em patentes aí, né? Patentes, sim. Marcas e patentes. Patentes, por exemplo, da engenharia. Patentes, é a questão de desenho do serial também. Automóveis. Automóveis, né? A montadora, ele desenha, faz aquele desenho todo, ele lança o carro no mercado, a indústria de autopeças paralelas já fabrica para lamas, capô, portas e tal. E a violação do desenho industrial ali, né? Que é propriedade intelectual. É, propriedade intelectual. Já é o direito comercial, o direito empresarial. É, propriedade intelectual, né? Agora, vindo aqui para o doméstico, né? Eu tenho lá meu Facebook, e às vezes eu vejo umas coisas super legais e eu tenho... Compartilho. Como é que é esse compartilhamento? De que maneira a lei regula esse que supostamente é uma ação doméstica, vamos dizer assim? É, mas mesmo sendo doméstica, há casos de violação do direito do autor, né? Porque aquela obra, seja uma fotografia, seja uma arte que foi idealizada ali, com o texto... filmei a música do cara cantando e pus no meu... Então, se a banda, o cantor falar assim, eu não quero que veicule o YouTube, o Google, o Facebook e tal, eles retiram imediatamente. Você pode ver que, inclusive, recente notícia, aqui no Brasil tiraram do ar mais de um milhão de mídias solicitadas pelos autores. se você pesquisar no próprio Google, vai ter. Você pode reparar que no rodapé do Facebook, do Google, dessas provedores, desses redes sociais, sempre tem ali, reclama aqui, alguma coisa ali para você reivindicar alguma... Alguma obra. Ou denunciar também, né? Ou você denunciar. Eu tive casos, inclusive, de clientes de violação de imagem porque a pessoa posta uma imagem dela, ela é bonita e a pessoa usa num salão de beleza, num... É tudo virtual, numa fotografia de um salão de beleza que ela não teve nunca contato. Então, foi tão rápido que é só você, o Instagram, por exemplo, é só você preencher o questionário, né? E eles fazem algumas perguntas e eles imediatamente tiram do ar. Até no ato do próprio registro, na hora que você se cadastra nesses sites, nesses... Nesse... No YouTube e tal, já também tem lá para ver lá o contratinho. Eu ia chegar nisso aí. Eu acho interessante a gente pensar também, por exemplo, quando você entra num Instagram da vida, que é uma rede social de compartilhamento de imagens, hoje em dia vídeo também, mas no início era apenas fotografia, eles dizem lá que tudo que você compartilhar é deles. É quase assim, literal, né? Você está compartilhando, a partir do momento que você compartilhou aqui, você optou por abrir mão do seu direito autoral. É, é uma segurança que eles têm, mas não é bem assim. É, isso que eu ia perguntar porque isso é alienável ou não é alienável? Porque se você compartilhar uma foto que você não tirou, então não é sua foto, então você já está violando o direito de outra, como é que você vai transferir alguma coisa que não é sua? Não é sua. Né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Mas, exatamente... E até mesmo a maneira que é usada também. E eles têm lá nas regras que você declara que você foi o autor, que você cede para a veiculação e tal. Tem umas regrinhas, mas se você quiser, mesmo tendo publicado e quiser voltar atrás de uma obra que é sua, você pode pedir para retirar. Eles têm que retirar. Então chega o finalzinho aí, Cláudio, do programa, tinha tanto de coisa para ele falar. Só um programa, só com internet daria, né? É, daria realmente. Professor, as pessoas que queiram, assim, só para consultar, ter um telefone lá da OAB, ou que elas possam ter aí de repente uma... É, na OAB nós temos a Comissão de Propriedade Intelectual, né? Essa comissão visa justamente isso, discutir essas questões de propriedade intelectual, inclusive concorrência desleal, pirataria. E quando algum cidadão quiser informações, pode ligar na OAB. Qual o telefone da OAB? Se eu não me engano, é 3613-0900. 3613-0900. Ou entrar no site do OAB, tem, né? No site tem informações. Ou é... O site tem informações, né? E pode mandar seus questionamentos, que com o maior prazer a gente pode responder. Buscá-la no Google. Doutor, essa questão da propriedade intelectual, até que ponto a legislação brasileira pode ir? E até que ponto há um consenso mundial, há alguns acordos ou tratados internacionais que regulam o tema. Sim, existem acordos, tratados internacionais que foram recepcionados pela nossa Constituição. Na área de direito autoral, por exemplo, é a Convenção de Berna. Inclusive, a questão de proteção. 50 anos de proteção na Convenção de Berna, no Brasil avançou para 70. Contado sempre a partir de 1º de janeiro do ano seguindo a morte do autor. Então, nós temos convenções que regulam. O Brasil é signatário da Convenção de Berna, signatário da Convenção da União de Paris, que é de propriedade industrial. E, mais ou menos, a nossa legislação diria assim, tem que se encaixar nessa convenção. Então, os países signatários têm legislações idênticas. Muda alguma coisa para mais, não para menos. Menos direito, não. Menos direito, não. Mas, se ele é signatário, ele tem que dar daquele ponto para cima. Aos Estados Unidos, por exemplo, não assina a Convenção de Berna. Direitos autorais para ele, não existe. Copyright, direito do editor, do editor. Não existe direito do autor, baseado no direito francês, que quem cabe a palavra afinal é o autor. Nos Estados Unidos, a Copyright, você produzir alguma coisa é da gravadora, é da editora, não é do autor. É diferente o direito. Só uma curiosidade aqui. Tem alguns produtos, inclusive na impressão de algumas obras, tem lá o C e o C, e tem só o C. É, só o C. No Brasil, no Brasil, os livros, eles colocam o Copyright, o C, com um círculo, o C, como Copyright. Mas, para nós aqui, legalmente dizendo, é direito do autor. Então, quando você cria uma obra, o autor tem todo o domínio sobre aquela obra, se ele não transferiu a outra. Aqui no Brasil, somente, os países signatários da Convenção de Berna, somente pessoa física cria. Se você tem uma empresa de programa de computador, então você vai fazer um aplicativo para um celular. Quem cria? São pessoas, não é a empresa. A empresa é titular, porque ela contratou os programadores, eles foram remunerados para desenvolver aquele aplicativo e ele transferiu pela força do contrato, da contratação, tudo que ele desenvolveu, ele transferiu para a empresa. Mas não pode ser desvinculado o nome daquele programa à criação, fulano, ciclano, tal. Só uma última pergunta, até para a nossa hora mesmo aqui. É, nós já chegamos ao final. A questão, por exemplo, de replicar textos, por exemplo, matérias. Eu tenho lá, desde citada a fonte, diz que é permitido. É permitido. É, algumas limitações, na própria lei de 9.610, há algumas limitações. Por exemplo, apanhado de lições, né, em estabelecimento de ensino, a quem se dirige. Então, você pode anotar. É, não permitida a reprodução, lógico. Né, casos de matérias, você pode, através de outros sites de notícias, você replicar aquelas notícias, mas você dar o crédito. Não há problema nenhum. Bom, o assunto é instigante, é apaixonante, realmente. Nós estamos criando a todo tempo, né, e temos que ter esse cuidado e realmente conhecer um pouquinho melhor a legislação, como que isso afeta o nosso cotidiano. É importante que a gente estude mais, que a gente leia mais. Um programa de 40 minutos que seja não vai esgotar o assunto, porque realmente são direitos difusos, conexos, que a gente, assim, não tem... Constante evolução de ideias. Constante evolução, tanto os direitos, a legislação em si, quanto o suporte tecnológico, o instrumento tecnológico para fazer com que isso circule, né, entre as pessoas. Então, é, acho que, assim, dentro do que foi possível, né, doutor, a gente trouxe alguns temas, eu queria deixar a palavra aberta, assim, para o senhor fazer as considerações finais, porventura, tratar algum assunto que a gente não tenha falado, alguma coisa importante que a gente deixou escapar. É interessante, a questão da discussão da propriedade intelectual, inclusive, porque a propriedade intelectual abarca, né, as, é um gênero do qual abarca as espécies de propriedade industrial, por exemplo, de direitos autorais. E é muito pouco discutido, diria. As pessoas, é, têm que se inteirar mais dos direitos que cercam nas criações. O Brasil perde, peca muito nessa questão, você vê na área de propriedade industrial, a demora do NPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para conceder uma patente, para conceder uma marca, isso desmotiva o empresário, desmotiva o inventor, o criador. E abre imagem da ASU para a pirataria. Para a pirataria e para outras contrafações. Isso é um problema sério, quer dizer, a nossa legislação, eu diria, é uma das mais evoluídas, mais avançadas na área de PI, na área de propriedade intelectual. Mas a execução, quando ela se está, de forma pública, como órgãos de registro, que são públicos, a dificuldade, isso atrapalha muito, infelizmente. Mas nós estamos à disposição, na OAB, através da Comissão de Propriedade Intelectual, O telefone para você, que está assistindo a gente, ele está na tela, para você que nos ouve, eu repito, OAB Mato Grosso, o contato é 6536130900, e o site é www.oabmt.org.br. Perfeito. Grato, doutor. Conversamos com o doutor Geraldo Macedo, ele é presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Mato Grosso, me acompanhou nessa entrevista também, o jornalista Narbal Guerreiro, grato, Narbal. Contra o V, contra o C, para você também. Cuidado com a violação, né? Eu sou o Cláudio Oliveira, essa TV é uma TV pública, sem fins lucrativos, o que a gente faz aqui é levar informação de qualidade, que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa, você pode assistir às sete, às uma da tarde, e às nove da noite. E também nos nossos canais, no YouTube, é só digitar lá, TV Assembleia Mato Grosso, que você localiza a transmissão de todos os materiais que a gente produz aqui, e eles estão livres. Compartilhe, use da maneira que bem tem. Legal, bacana. Grato, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. e até a próxima oportunidade. Música 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 Música